Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Depois dos gastos astronômicos na festa dos 200 anos do município de Nova Friburgo, 230 mil para Cláudia Leite, 170 mil para Jota Quest, a empresa Caminhos Dourado informou que interrompeu o serviço de transporte público de pacientes para tratamento fora do município. A alegação da empresa é que o município não renovou o contrato e nisso a empresa não vai prestar mais o serviço. É mais um caos do governo Renato Bravo que o rolo compressor atinge de maneira covarde a nossa população e o prefeito que se encontra blindado pela Câmara Municipal, que aí está, a população não tem quem a mais a recorrer. Espera atitudes da Defensoria Pública, do Ministério Público e outros órgãos a fim de que coloque um freio no desgoverno Renato Bravo. A caixinha da maldade do Renato cada dia aumenta mais. E a Câmara Municipal blinda o prefeito, que era para ser a casa do povo, mas virou a casa de Renato Bravo e seus apadrinhados. Quem sofre com isso é o nosso povo que infelizmente não trafega um caminho nada adorado. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.